A razão entre o número de mulheres e o número de homens convocados para a segunda fase de um concurso é 3 quintos. Então a razão homens e mulheres é 3 quintos. No dia da segunda fase, 4 mulheres e 10 homens não compareceram. Então, eles não estavam lá. E no total, 362 candidatos realizaram essa fase. Dessa forma, o número de mulheres, olha o que ele pede, o número de mulheres que realizaram a segunda fase do concurso foi... Aí você, meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Me salva, vamos lá. Pessoal, você tem os convocados e quem compareceu. Então vamos separar a questão. A questão começa por aí. Você tem os convocados... Você tem os convocados... E você tem quem compareceu, né? Beleza? Você tem os convocados e quem compareceu. Mas assim, você já sabe o que tem que fazer. Você já sabe o que é a razão. Né? Razão. Então a razão de mulheres e homens convocados. Então a razão vai entrar aqui. Beleza? Mulheres e homens. Então mulher sobre homem convocado. Ficou horrível isso daqui? A razão de mulher... Mais pra baixo. Mulher sobre homem, né? Ele fala que a razão é... Três quintos. Beleza? Deixa eu botar isso maior. Razão de mulher... Sobre homem convocado. Ele fala que essa razão é... Três quintos. Você tem os convocados e tem quem compareceu. Beleza? Se liga. O total é três meia dois que realizaram, né? Quem realizou, né? Quem realizou. O total aqui é três meia dois. O total de quem compareceu, realizou é três meia dois. Só que o total de convocados não é três meia dois, gente. O total de convocados é três meia dois. Mais as quatro mulheres que não compareceram. Mais os dez homens que não compareceram. Então, o total de convocados é três meia dois, mais catorze. É três sete meia. Total de convocados, na real, é três sete meia. Essa é a maldade da questão. Beleza? Essa é a maldade da questão. Pegaram aí a maldade da questão? Total, na real, é três sete meia, não três meia dois. Choribola? Zero trauma. Lorival, entra no grupo. Você que não vai fazer nenhum concurso, tá pra aprender. Entra no grupo das aulas ao vivo de terça, tá? Pra ser avisado. Olha a pegadinha aí, né? Ah! Pegadinha do malandro. A Gleice falou que vai fazer o TJ de São Paulo. Então, eu recomendo o nosso curso pro TJ de São Paulo. Curso específico pro TJ de São Paulo, tá? Você vai ver? Aí, agora sim. Eu vou colocar o K. O total é a soma de geral. Então, vai ficar como? Uma brincadeira. Vai ficar 3K mais 5K igual a três sete meia. Show? Né? Porque o total é a soma de geral. 3 mais 5 é 8K igual a deixa eu tirar aqui. 8K igual a 376 8 tá multiplicando, vai pra lá dividindo. 376 dividido por 8 Quanto dá 376 dividido por 8? Isso daí dá 47. Então, o valor do K é 47. Agora, vamos ver o que ele pediu. Tem que ver o que ele pediu. O que foi que ele pediu? Ele pediu o número de mulheres que realizaram. Então, o número de mulheres que realizaram, galera, eu vou achar aqui quantas compareceram, que é 3K e tenho que diminuir 4. Por que diminuir 4? Porque 4 faltaram. Show? 4 faltaram. Show de bola? 4 faltaram. Então, a mulher vai ser o quê? 3 vezes o valor do K, que é 47 menos 4. Quanto dá 3 vezes 47? Dá 141. Então, a mulher é 141 menos 4. Logo, a mulher é 137. Tá aí, ó. Show de bola. Marco o V da vitória. Letra B. Marco o V da vitória. Letra B. 137. Beleza? E aí, ó. E aí, ó. Obrigado.